Olá, aqui é a Nara Prado do blog naraprado.com.br e hoje eu vim te ensinar como criar um link direto pro seu WhatsApp e personalizar esse link pra não ficar aquele link feio, parecendo um vírus. Então se você quer aprender, continue comigo até o fim do vídeo. Então antes de começar, já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui, tá? Todos os meus conteúdos são voltados pra empreendedoras faz tudo, aquelas que tem que administrar todo o seu negócio sozinho com marketing, vendas, finanças, contabilidade. Ela tem que entender de tudo e o meu objetivo aqui é ajudar esse tipo de empreendedoras a aumentar seu posicionamento, sua visibilidade e alavancar os seus negócios utilizando o marketing digital e as redes sociais. Então quem já sabe essa técnica e já tem esse link, sabe o quanto é importante o direcionamento das pessoas pro WhatsApp. Por quê? Porque é ali que as pessoas quebram as objeções de compras, elas vão tirar as dúvidas com você sobre o produto ou serviço que você tem a oferecer e até ali mesmo é muito mais alta a possibilidade dela fechar uma compra de um serviço ou produto com você. Até porque você fica muito mais perto dessa pessoa utilizando o WhatsApp. O WhatsApp também é uma ferramenta instantânea de mensagens. Então a pessoa sabe se ela mandar uma mensagem, ela vai ser respondida rapidamente. O que pode ser diferente, por exemplo, no direct, no Instagram, no Facebook. Tem muitas pessoas que não respondem prontamente assim como respondem no WhatsApp. Mas eu já vou deixar uma dica, é importante que você responda todas as redes sociais com muita rapidez. Isso vai ser um diferencial pro seu negócio. Pra fazer o link direto pro WhatsApp, é muito simples. Esse link aqui de base, vou deixar pra vocês aqui de modelo na descrição. O que você vai precisar fazer aqui? Vai ter que substituir todos esses zeros pelo seu número. Perceba que aqui já tem o 5, que é o código do país. Então caso você não seja do Brasil, precisa trocar esse código, tá? Então, aqui todos os zeros, eu vou trocar pelo meu número. Primeiro, o código da cidade, o código diário, o dígito 9, caso você, a sua cidade, exija o dígito 9, e o número do celular. Simples, né? Já tá feito o celular aqui. Você joga ele aqui no meu endereço, na barra de endereço, você já vai entrar em contato com esse número que eu coloquei. Mas perceba que esse link ainda tá um pouco feio, né? Ele não tá um link amigável. Sim. As pessoas podem ficar com medo de clicar nesse link e achar que é vírus. Então agora eu vou te ensinar como você vai personalizar e encurtar esse link. Pra você personalizar, você vai acessar o Bitly, eu vou deixar o endereço dele aqui embaixo também. Você vai logar, ele deixa você logar com a conta do Google, o Facebook ou o Twitter, você vai vir aqui no Create. Aí aqui, ele já vai te dar a opção pra você customizar. Vamos supor que esse link seja pra uma Vista VIP. Então, Vista VIP. E uma coisa interessante é que se você tentar salvar só como Vista VIP, Ó, ele já existe, já existe alguém que utiliza o Bitly, então você tem que ter um nome único, tá? Uma anunfatura único. Então, nesse caso, vou colocar a Vista VIP Maria. Pronto. Aí aqui você vai e copia. Você já tem o seu link personalizado. E aí, gostou da dica? Eu espero que você faça bom proveito desse link. Saiba utilizar ele nas suas redes sociais. Você pode colocar ele no Instagram, divulgar ele em grupos, como uma Vista VIP, pras pessoas entrarem pra sua lista e você divulgar conteúdos. Você pode também utilizar no seu blog, pras pessoas entrarem em contato com você. Enfim, tem várias possibilidades. Então, eu espero que você tenha gostado da dica. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. E agora eu já quero te fazer um convite, que é um convite pra participar da minha lista VIP do WhatsApp. Lá eu envio conteúdo semanalmente, com dicas gratuitas e dicas super valiosas pra você que tem o seu negócio. Então, se você quer participar, eu vou deixar o link aqui. Chegando a certa quantidade de pessoas, eu fecho a lista, tá bom? Até pra ter mais tempo pra responder a cada um. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te espero no próximo vídeo. Tchau!